Abertura É cultivar terra Essa terra você usa Para fazer flores Que são esses vasos E a terra e as flores Você usa para fazer poções Então assim, uma está interligada Na outra, não tem muito o que Falar de uma Apenas sem ligar as outras No farm você tem esses Esses farms mítico Normal, o mítico ele é premium Você compra lá por 150, 155 Eu acho, deixa eu ver aqui Aqui, custa 150 Então o farmer Você compra ele por 150 Só que é o seguinte Aqui eu não tinha visto isso Antes, tá Eu posso estar enganado Mas enfim, com esse farmer Se eu não me engano Ele veio com algumas coisas Eu vou tentar mostrar para vocês aqui Não vou conseguir mostrar Mas enfim Ele veio com uma mudança Dos miners e dos farmers Como assim Conforme você vai passando de nível Vai chegando em alguns limites Ele vai liberando Alguns caras que Assim, você começa com esse aqui Aí conforme você vai passando de nível Alguma coisa assim Ele fica mais forte Vamos dizer assim Aí ele chega nesse nível Aí depois ele pode ficar verde Depois ele pode ficar Esse snowball farm aqui Que é o último E esse aqui que é o prêmio Então pelo que eu tinha Requer tudo isso aqui de estrelas Se eu não me engano É aqui Tá vendo que tá vermelho? Pois é Esse aqui Ele está prateado Ele está com diamante Platina Quatro estrelas Certo? Aí ó Falta Faltam Cento e dois milhões De ganhos Ou experiência Para ganhar cinco estrelas E nos cinco estrelas Esse farmer Ele vai liberar uma forma Que é mais rápido Né? Deixa eu ver Se eu vou segurar aqui E liberar alguma coisa Não Enfim Então assim Conforme você ganha Algumas coisas Né? Conforme você É Você vai farmando Você vai ganhando essa XP Essa XP Você consegue transformá-lo Para poder ganhar mais Ou é só skin Eu não sei Eu não sei Eu acho que não é só skin Tá? Eu acho que não é só skin Mas se for só skin Beleza Vocês podem ver que agora Ele vai de zero Para um E eu acho que por aí Ele vai ganhando É Tem esse esquema aqui Do small, medium e large O que que esse small, medium e large E large É O tanto de XP que você ganha E o ganho Que você tem dos minérios Dos recursos Né? Então você vê assim 43k por Por dia, né? Então eu posso pegar aqui Por exemplo E gastar 3 milhões Nesse aqui Pronto Eu gastei tudo Ele não aumentou muito Eu posso 19 milhões Eu não vou ter É Não tem Tá Deixa eu ver Algum aqui rapidinho Deixa eu ver Esse aqui tá caro Esse aqui Esse aqui eu acho que não tem É Deixa eu ver Pronto Ele já tá ganhando bem mais Na verdade eu esqueci Dessa mecânica Então tem alguns Que estão com valores Bem risórios Só uma coisa Que eu achei Meio Chato Né? Conforme eu fui Pando um Os outros foram Ficando mais caros Esse large Aqui Pra vocês Terem uma ideia Antes ele só custava Esse recurso Que é tipo Barro Sei lá Entendeu? Agora o large Ele custa um recurso Que eu não sei Nem aonde Que é ele Onde eu pego Né? Ele é a mesma coisa Do minério Você vem aqui Você clica aqui Perdão E você põe Grow Né? Aí você Vai liberando Os recursos Então você tem A sujeira Né? Que é normal É terra Aí grama Isso aqui Rei é feno Aí tem safra Eu não faço Não sei o que é isso Aí vem milho Isso aqui deve ser Ei lá Que é isso aqui É Stalk Também não sei Cabbage É repolho Né? Dew Eu não sei Yoke Se não me engano É gema de ovo Gema de ovo Aí vem o clay Que é argila O pumpkin Que é abóbora O macromato Que é o tomate E o spuckdum Que é uma abóbora Também, né? E no nível 70 Aqui Ele vai liberar o próximo É Não é fácil liberar, tá? Só que é o seguinte Eu também não posso falar muito Porque eu esqueci Dessa mecânica aqui Então vocês podem ver Que eu tenho bastante recursos Só que Eu não vou Eu tô Eu tô fazendo logo Eu estou rushando Essas Esses vídeos Uma porque eu deixei De trazê-los E outra Porque eu preciso Da rebirth logo Então assim Você tem que pensar Aqui Quando você tiver Esses farmers Primeiro que Ele não reseta No acento No reset 1 Ele não reseta Então ele se mantém Se você for lá E ver aqui Por AP Ele não reseta Tanto que ele mostra Aqui o que ele reseta Tá? Então já é uma das coisas Boas Se eu não me engano No BP Que é o Que é o reset 2 Que foi lançado Há pouco tempo Ele reseta Assim Deixa eu ver Cadê? Ó Plant and crops Ou seja Sim Ele reseta Se ele reseta Os personagens Eu não sei Eu não sei Aqui está falando Plantas E frutos Então Não sei Mas eu acho Que reseta Assim Viu gente Ó Perks Ah é Reseta tudo Reseta tudo Tá? Então assim É O que que você Precisa saber Uma das coisas Do Idle Ir avançando É que é o seguinte Muita gente Demora muito Para chegar Em determinado Lugar Né? Você pode chegar Por exemplo Você pode chegar No No último lugar De batalha Pera Só um momentinho Você pode chegar No último lugar De batalha Que é a dungeon Em Uma semana Vamos dizer assim Uma semana Certo? Conforme o jogo Vai evoluindo Ele vai te dando Mais coisas Isso é natural Você consegue evoluir Mais rápido De que quando As pessoas Começaram a jogar Tá? Então hoje Muito provavelmente Quem já joga Uma semana Já deve Não deve estar Quase no mesmo nível Mas já deve estar Muito mais avançado De quem De quem começou A jogar Dois Três Meses Atrás Tá? Então o farm Hoje Talvez vocês Não precisam Perder tanto Tempo nele No início Justamente Porque vocês Têm o reset Porém Tem outro Esquema Né? Nós vimos Aqui que vocês Têm O XP Que eles ganham Por cada crop Pego Né? Por cada Por cada recurso Que eles pegam Vocês podem aumentar A quantidade Que eles pegam Por dia Tanto que aqui Tá 40k 32k Aí aqui Tá 8000 Tipo Tá Tá errado Tá errado Isso aqui E E você E vocês Têm alguns perks Né? Por exemplo Então você É Quando Conforme você Vai upando Também Você vai ganhando Isso aqui Por exemplo É Como eu disse Conforme você Vai upando Você vai liberando Alguns perks E esses perks Eles Provavelmente Funcionam para todos Tá? E eu não sei Se eles destacam Então por exemplo Vamos lá Esse aqui Você ganha 25 de Dirt Que é o primeiro Recurso para todos Na verdade Eu não sei Se é 25 de Dirt Ele pode ser 25 de Recurso em geral Mas ele fala Dirt Aqui Ele faz 10% Mais rápido Eles Passarem o Rastelo No No recurso Pegando mais rápido Esse aqui Os tipos De grama Né? Que se eu não me engano São esses aqui É 10% Mais rápido Também Assim São vários São vários São vários Tá vendo que isso aqui Não tá liberado? Só que é o seguinte Esse aqui Ele fala para All farmers Provavelmente Isso aqui é só de um farmer Provavelmente Isso aqui ele destaca Então aqui é 25 50 35 100 Por aí vai Tá? Esse aqui Você ganha Um pouco mais de dirt Por cada nível De H2O O dirt Ele é muito importante Tá? Porque ele basicamente É o que vai fazer Você pegar mais Mais de outros recursos Esse aqui Por cada É É mais crops Que são esses aqui Né? Que são os frutos Sei lá A cada É Por Por nível de H2O Esse aqui É a mesma coisa Só que são Tines Que são Por exemplo Tines? Se eu não me engano É É isso mesmo Né? É terra e clay Esse aqui É 3% De crops Né? Pra cada Poder de 10 É Vamos dizer que é assim É a mesma coisa Que eu te explicado antes Então você tem O milho 10, 100 Mil E por aí vai A cada múltiplo De 10 Né? O poder de 10 10 você ganha 3% E assim Por aí vai Tá? Então isso aqui é bom? É É muito bom sim Tá? É muito bom sim Mas de novo É uma mecânica Que você não vai ficar assim Putz Eu preciso liberar essa Não É conforme você vai jogando Ela vai liberando Você não precisa focar nisso O que eu recomendo É um pouco confuso Eu sei que é um pouco confuso Mas de novo Eu não tenho script É Depois do farming Eu não joguei mais tão ativamente assim E o que vocês precisam saber é Façam o farming Vão pegando uma média De recursos Né? Vocês podem ver que eu deixei uma média aqui E antes de vocês uparem apenas um ou outro Tentem o par Não façam que nem eu Tentem o par Todos Tá? Porque vocês veem que esses dois primeiros aqui Eles tem 32k O resto já tem 10k Então assim Fica Fica bem zoadinho Tá bom? Fica bem zoadinho Então assim Se vocês forem pegar o small Por exemplo Verifiquem primeiro Se esse small Não está aumentando os outros valores Médio e large E principalmente dos outros Porque de novo Quando eu aumentei o médio E o large Dos outros Ficaram muito mais caros Agora O que que isso aqui faz? Cara Ele aumenta do próprio farmer Por que que o do outro Fica mais caro? Eu não sei A não ser que esse médio Em large Ele seja Para todos Só que eu não sei Onde teria o informativo disso Né? Então vamos ver aqui Por exemplo Vamos ver aqui então Help Cadê farming? Farming Ele não colocou farming Tudo interessante Tudo bem Ou não Reset skills não É Ele não colocou farm Mas beleza Entenderam? Então Tá Esse foi o farming E de novo Vocês precisam disso Para que? Para crescer as plantas Né? O que que são as plantas? O que que são as plantas? Eu vou dar o harvest primeiro Para nós mostrarmos aqui certinho As plantas Os potes de plantas Eles funcionam Da mesma maneira Que os outros recursos do jogo Só que você irá usar Dois recursos Para ter um Então o primeiro de tudo Que vocês sempre terão É esse primeirinho aqui Tá? Então vocês terão que plantar Primeiro esse Tá? Para poderem seguir os outros Por que? Porque esse recurso Já precisa do anterior Então o que que você vai fazer? Então o primeiro É só dirt E uma das coisas Que eu achei legal É que você pode usar Em porcentagem, né? Então por exemplo Vou deixar zero aqui Aí eu vou colocar 5% Pera aí Dois, quatro Tá, beleza Eu vou colocar 5% Então tá, ó Olha a diferença Aqui ele vai crescer 100 Aqui ele vai crescer o dobro E ele aumenta também Uma chance de alguma coisa Que eu não sei o que é aqui Mas enfim Ele vai crescer o dobro Então eu ponho o grow aqui Certo? Olha como ele cresce rápido Porque é o primeiro recurso Tá? Detalhe Quando ele chega em 100% Ele começa a dar o overgrow O que que é o overgrow? É um valor que quanto mais você deixa Mais ele cresce Mas óbvio que ele não é tão bom assim Então você simplesmente Não pode deixar ele aqui pra sempre Não É bom você recolher antes também Tá vendo que aqui tá o 4.9 vezes 19 O 616 vezes 23 Esse aqui é o XP E esse 100% E esse 100% vezes 27 Ó Aumentou pra 40 Caramba Aumentou Porra Porra Aumentou muito Vamos escolher aqui Vamos ver Caramba Filhão aumentou demais Tô começando a ver algumas coisas Porque é o seguinte Porque é o seguinte O overgrow Se eu não me engano Antes mesmo de lançar a atualização O lava tinha dito Que ele não Ele não estava bom Se eu não me engano E que mesmo assim É... Ele ia mudar um pouquinho Só que Eu acho que mudou Foi bastante né Vamos ver aqui Ah detalhe Esse pote aqui É um pote premium Tá Ele tá em 9 Vamos ver quanto ele vai pra 3 Ah claro que ele também já tá no máximo né Como assim tá no máximo Lembra aqueles negócios lá Que tem aquelas passivas Por cada pote Por cada farmer Aqui se aplica também Então tem 25% De speed Para cada nível De cada pote Né Não peraí É não Perdão Pra 25% Por cada nível do pote Ele está nível 3 7 Tem 50% de farm XP Pra todos os potes Tem 1% de De velocidade Pra cada nível De upgrade de novo Tem 10 O nível máximo 10 Ele aumenta mais 10 Nível máximo né 30% de 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 crescimento Pra cada pote E 30% Pra todos os potes Ou seja Conforme você vai jogando Realmente vai ficando melhor E ele tem esse esquema de XP Eu achei legal também Porque Porque é uma coisa a mais Porém Acaba ficando muita coisa Ah Fox Mas e o prêmio É São 14 Pra você poder comprar prêmio É só você fazer 125 vezes 14 Aí você vem aqui E calcula Né Então assim Com 30 reais Você talvez Não consiga comprar todos E isso é Uma Pecânica É como eu disse O jogo ficou bem caro Esse vídeo vai ficar Um pouquinho grande Tá Então vamos lá Vamos colher Cadê Aqui já está com 40% Não 40 vezes 11k Isso e aquilo Então vamos ver Eu acho que Pô eu já fiquei mais que o dobro Mas beleza Então agora Que eu tenho o primeiro recurso Claro que vocês não vão ganhar tudo isso Eu recomendo deixar em 5% Eu vou pro próximo recurso Certo Ó Vou tirar aqui Aí eu vou colocar 5% de terra E pronto Deixa eu só Já peguei um pouco a mais Então Deixa eu retirar aqui Pronto 5% disso E 5% desse Vamos ver o grow Aí você vai pegar O próximo recurso Ah libera rápido Não Não libera tão rápido assim É difícil É difícil não Na verdade é duradouro Né Duradouro E não se esqueçam Esses potes estão High level Os outros não Então O ganho não é o mesmo A velocidade não é a mesma Demora Demora Ah Fox Mas eu posso jogar ativamente Ficar melhor Pode Mas eu mesmo não recomendo Tá Então por exemplo Se esse aqui vai o segundo Porque o primeiro Vamos Entre aspas Nós temos bastante Então vamos É Na verdade Pera aí Vou dar o harvest Eu vou começar sempre do último Para mim O primeiro Ele Perdão O primeiro Ele sempre vai fazer o melhor Né E o último Ele sempre vai fazer o pior Então o último Eu pegaria O primeiro recurso Como eu não tenho mais um potes Porque ele custa 72QQ E eu só tenho 15QQ Agora que eu tenho 82QQ É 15QQ Então eu vou Eu não vou começar no primeiro Eu vou começar nesse aqui Então eu vou colocar aqui 5% de terra E 5% desse E deixa o grow Olha como ele cresce muito mais devagar Esse aqui Ao invés de ser esse Eu já vou fazer A taboa Pra mim isso aqui é uma taboa Sinceramente Então eu vou colocar 5% 5% E por aí vai Claro que se você tiver 4 potes Tal Vai fazendo uma média Não precisa fazer que nem eu Tá Não precisa fazer que nem eu Então aqui na taboa Eu vou crescer esse aqui De novo 5% desse 5% aqui E por aí vai Até chegar no Recurso máximo Mas de novo Você pode falar assim Ah eu quero que todos Cresçam esse recurso Só que detalhe Pra você ter Um Outro recurso daqui Pra você ter o próximo recurso Você precisa do anterior Então vocês tem que pensar nisso Tá Então eu vou colocar aqui Deixa eu ver É esse aqui Isso Agora esse aqui é depois da rosa É esse aqui É o azul Claro que a gente vai chegar lá 5% aqui Eu até recomendo vocês voltarem Sei lá Depois de uns 5 minutos Porque sinceramente Não vale a pena você deixar de um dia pro outro Pelo que eu vi Não vale a pena Mas dependendo Olha só Dependendo do multiplicador Vale a pena sim Viu Vale a pena sim Porque eu vi que realmente O multiplicador dele É bem grandinho Então vamos ver Esse aqui Ah tá boa não É esse aqui agora E esse aqui Eu vou pegar o balão Então eu vou fazer esse Pronto 2k E aquele Ó Só que é o seguinte Claro que Conforme você vai avançando Nos frutos Nos crops Com certeza Eles vão ficando mais difícil De upar Então esse aqui Ele tem 3 mil Esse aqui Ele já tem 5 milhões Para poder upar Tá Dos potes premium São mais rápidos Só que esse aqui Ele já tá Bem mais upadão Outra coisa Se vocês quiserem Farmar Um tipo de recurso Específico Tentem usar os primeiros Porque eles sempre serão Os melhores E tem o upgrade também Claro que tem o upgrade Então você pode ver aqui Trilhão Eu sempre compro De 25 e 25 Tá gente E ele aumenta também Todos os Os multiplicativos Aqui tá Pessoal de novo Pode até ter ficado Confuso Mas de novo Não estou usando script É O lava Ele coloca algumas coisas Não é tão fácil assim Explicar de uma maneira Genérica Tá bom Então Tenham paciência aí Deixa eu aumentar isso aqui Ah Fox Por que você não gasta mais Cara Eu gosto de manter Um pouco de dinheiro Tá vendo ó Senão ele acaba muito rápido É só comprar de 1 em 1 Cara é besteira Comprar de 1 em 1 Vamos ver Esse aqui ele vai Ó Ele já ficou um X É Aquele lá Olha que interessante Aquele lá Esse primeiro aqui É Esse aqui Se eu pegar agora E vai demorar pra caramba Pra crescer Ele vai me dar No máximo No máximo Aí uns 2 mil Esse aqui Em Em 20, 30 segundos Me deu mais de 40 É Mais de 20 mil Então assim É ridículo É ridículo É ridículo Entendeu Então tem muita diferença E detalhe É prêmio É prêmio Então É complicado É complicado É complicado Tá Vocês veem aí O que vocês fazem E de novo Eu tô deixando de uma maneira genérica Porque eu não estou focando Tanto no idle script Tá bom Então nós já vimos que tem nível E tal E agora Vem a parte Um pouquinho Mais difícil Um pouquinho Mais difícil Que eu também Ainda não liberei Outras poções Porque eu não cheguei A ver na wiki O que que precisa Esse aqui Que é o brewing Que é Muito difícil Mas vamos dizer Que é assim Você vai fazer poções Essas poções Elas necessitam De Dois ingredientes Que são Os ingredientes primários Que são do farming E os ingredientes secundários Que são as flores Tá Então você vem aqui Nesse new potion E por exemplo E coloca a terra Aí você vai ver aqui Que tem essa plantinha liberada Aí ponto Brew Ele vai dar uma poção Que no caso é a primeira Certo Você ganhou a poção Esse aqui é o caldeirão premium Os outros não Tá Você ganhou a primeira poção Beleza Provavelmente Você vai liberar Esse segundo e terceiro Recurso primário Ao invés de liberar O segundo e terceiro Do secundário Certo Então o que que eu recomendo Você fazer Se você tiver mais de um caldeirão E tal Ah já não consigo fazer Ah consigo Isso aqui São três mil moedas novas Aquela verde lá É isso Bom O que que eu recomendo fazer Você tem dois tipos Você tem esses três recursos E você tem dois desse aqui Certo Então você tem os dois primeiros E os três primeiros Do farm Eu recomendo você fazer isso aqui Por exemplo Pra você ir descobrindo as poções Aí você faz isso Você faz isso E você faz isso Então você tem três recursos Diferentes Tá Ó Então esse aqui Ele vai pegar essa primeira poção Esse aqui Ele vai pegar uma poção A terceira poção Esse aqui Provavelmente vai pegar A quinta poção Vamos ver Ele vai pegar a mesma poção Como é feito o cálculo Eu não sei Eu sei que é o seguinte Muito provavelmente Já tem na wiki Como você pode fazer Tá bom Ah Fox Faz um vídeo falando das poções Muito provavelmente Eu não farei isso Então não esperem Mas leiam na wiki Provavelmente o pessoal Colocou lá E também Vamos prezar o trabalho Dos caras pra isso Tá Vamos ver esse aqui E o primeiro Ó Já tá demorando Bem mais Do que os demais E detalhe Esse aqui É o caldeirão premium Tá É o caldeirão premium Então se esse aqui Tava 18 segundos E esse aqui Tá durante 18 segundos Aqui demoraria bem mais Tá Ele também tem o mesmo upgrade Vocês podem ver aqui E tem essas geminhas Que são por causa do rebirth Eu ainda não as usei Então não consigo falar pra vocês O que é bom O que não é Esse aqui Ele nos deu A última poção vermelha A última poção vermelha Certo Agora vamos fazer o teste Eu vou pegar esse aqui E vou usar o verde 4 segundos Vamos ver qual poção Que ele vai nos dar Provavelmente a segunda Nos deu a segunda poção Então se eu pegar esse aqui E colocar a tabua Provavelmente a quarta 12 segundos Provavelmente a quarta Ou a quinta Isso mesmo Provavelmente a quarta E a quinta Aí você vai ter que descobrir Uma moção Como é que é a mecânica Ele nos deu A quinta Ele tinha que dar a terceira É nos deu a quinta Tá Então provavelmente Esse com esse Vai dar a quarta poção Tá vendo 10 segundos Ele vai dar a quarta poção O que você pode fazer Também É ver por isso Tá Conforme você vai liberando todas Quer ver Ele nem deu a quarta poção Ele deu a primeira Ué Hum 28 segundos 10 segundos 23 segundos 7 segundos 3 minutos E esse aqui 39 segundos 39 segundos 2 minutos Entendi Bom De qualquer maneira É o seguinte Vocês Vão colocando Breathing E vão fazendo Que nem eu disse Se vocês tem Os recursos primários Então primeiro Você vai fazer Todo o dirt E esse aqui Aí você vai fazer Esse com o terceiro Aí você vai fazer Esse com o quarto Aí você vai fazer Esse com o quinto E por aí vai Ah Fox Mas ó 8 horas já Ah Fox Mas aí vai demorar Demais Cara De novo Não é pra você Ficar ativo Nesse tipo de coisa Não é pra você Ficar ativo E outra Qualquer coisa Você vai ver assim Ah esse aqui Vai terminar em 4 minutos Esse aqui em 2 Esse aqui em 1 segundo Cara Eu só voltando aqui A 2 minutos Acabou Não tem Não tem mistério Não tem assim Nossa Eu preciso esperar na tela É um jogo idle Gente É um jogo idle Vocês não precisam Ficar ativo Ele é idle Ele é ocioso Tá bom E vocês vão fazendo isso Ah e as poções Fox Bom vocês podem ver Que eu já liberei O primeiro tier E agora falta esse aqui Então por exemplo Eu vou poder liberar Mais pra frente aqui Certo Depois da verde Isso Depois da verde Então o que eu tenho que fazer Ah detalhe Que eu não tenho nível De poção Pra poder upá-las O próximo nível Eu vou conseguir upar Essa exoct flower Exotic flowers Aqui Tá Então o que que eu faço Deixa eu girar ele pra cá Então eu vejo aqui Por exemplo O tomate São 27 minutos 2 horas 8 horas 9 horas E tal Esse aqui são 12 horas E pouco Esse aqui são 8 horas E pouco Então vocês vão experimentando É óbvio que eu deixei Passar alguma poção Por quê? Porque muito provavelmente Essa poção aqui Que tá perdida Ela é de algum elemento Depois eu vou na Wii Que eu vejo Pra liberar mais poção No momento Eu não tô nem aí pra isso Até porque Todas as poções Que eu consigo upar Até agora Elas É... Eu já não tenho mais nível Pra poder upar Tá? Quer dizer Aquela nova poção Que é no nível 65 de poção Eu já não posso upar Então a partir dali Pra mim Tanto faz Ter ou não Eu vou ganhar um negócio Mínimo Enfim E mesmo assim Não conseguirei agora Ter aquelas godly potions Né? Que são essas aqui Que realmente Aumenta muita coisa Por muita coisa Mas eu acho que Eu não dei muita sorte não Enfim Gastei dinheiro a todo De qualquer maneira É... O que vocês devem fazer É isso que eu falei Se vocês quiserem ler na wiki Ler na wiki Se vocês não quiserem ler na wiki Então faz o seguinte Faz esse esquema aqui Tá? Ah Fox Beleza Isso aí você faz a poção E a poção em si Deixa eu só voltar aqui Pra pegar um pouco mais de terra Pronto 10 bilhões Ah E a poção em si Bom Cada poção Ele vai dar uma coisa Eu não vou explicar pra vocês O que cada poção faz Lá no Discord pessoal Pode ajudar vocês E muito provavelmente Tem em cada parte da wiki Mas obviamente Você consegue descobrir Por algumas palavras-chave Qual é melhor E qual não é Tá bom? Então por exemplo Você tem aqui ó 28 de dano A cada 10 níveis de ataque Não presta Sinceramente 228% De XP Pra cá Pra todos os Skillers do Jin Que é uma parte só Também acho que não presta Quando eu falo não presta Não é que é pra você não fazer Mas é que não é tão importante Esse aqui 58% a mais de dinheiro Já é uma boa Esse aqui ó Esse aqui ó 39% É Pra De pegar mais crops Ou terra Que já é uma boa também Esse aqui 40% das plantas crescerem Pô Maravilhoso Esse aqui 108% de ors Então é melhor ainda Ah tá bom Fox Mas como é que eu faço Pra upar? Cara Pra upar você vem aqui ó Da brew Ele vai ter Ele terá Um Um tempo de espera E ele vai upar Tá vendo esse 2 Que caiu aqui É porque eu passei ele É Dois níveis Ah mas como a gente faz isso? É muito simples É O que eu recomendo fazer O que eu recomendo vocês pegarem Antes de vocês ficarem upando as poções É Algumas poções chave Então assim Por mais que seja tentador Vocês pegarem algumas poções Não façam isso Esperem certas poções Por exemplo Essa aqui que diminui 15% O custo da poção É Vamos ver Deixa eu ver Cadê 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 Aí do Speed não Esse Caldron Speed É uma boa também Mas não façam isso Pega aquele lá Esse aqui é uma boa Pra Smirin Mas não pega esse Aqui ó Esse aqui é um dos melhores Que é o último É o último do primeiro tiro Não É o Enfim É A última poção amarela Ela dá 40% De chance Das poções Aumentarem de nível Duas vezes Então ao invés De eu pegar uma poção aqui 14 Ao invés de ir pro nível 15 Ela pode Upar dois níveis Ó Dois níveis Viu Ó Mais dois níveis Ela pode pular 19 Ela pode pular 20 Enfim Ela pode pular mais de 2 Eu não sei Eu não sei Se eu não me engano Você comprando Caldeirões Aqui ó E Ela Bem open né Ela Dá brew Nas poções 4 vezes mais rápido E você tem 30% de chance De upar É A poção Em dois níveis Então você junta Por exemplo Agora Os 40% Dessa poção Que tem no momento Com mais 30% Dá 70% Porém Porém E quando essa poção aqui Ela ficar com Ela são 30% Ficar com 80% Serão 110% Será que tem Essa possibilidade De você aumentar 3 níveis Então assim O que eu tô falando Pra vocês é Aguardem Certas poções Pra deixar Mais barato E pra vocês Poderem Aí sim Vocês poderem Aumentar as poções Entendeu Porque por exemplo Se eu soubesse Daquela poção Primeira Eu teria upado Essa aqui Só agora Provavelmente Ela iria upar Ridiculamente alto O custo Não seria tão alto Assim Que é a mesma coisa Do Smini Tá E Eu teria uma poção Nível 40 Por exemplo Entendeu Aí ó E ela não é Tão cara assim Pronto Só que o custo Dela vai aumentando Exponencialmente Uma das coisas Legais Que seriam É um terceiro Reset Que reseta Tudo Mas tudo Tudo mesmo Porém aí Você ia perder O esquema das poções Porque esse reset De agora Ele não reseta Tudo Bom De qualquer maneira Conclusão O farming Ele é Uma característica Chegou Pra ser OP Bem OP Ele é bem OP Se você pegar Assim Se você pegar Aqui uma simples Posição Que nem essa Aqui ó 168% De crops Gained Que são O ganho De crops Cara São Tipo Quase 200% E você Vai ganhar Muita coisa Muito provavelmente Antes de eu dar Rebirth Eu tentarei Upar Algumas poções Não seria Ideal Mas Algumas Por exemplo Esse aqui Do smilin É uma boa Ó 8% Redução Ormines Também Essas aqui Já estão Bem altas Do que eu preciso Óbvio Ó 17 Viu Não tá aí No grupo Esse aqui É Calderon Speed É uma boa Esse aqui É É Não Zodinho Mais 4 Max Pro 4 Pot Levels Que é aquele 0 1 2 3 Ele vai Aumentando Ele vai Ganhando Quanto mais níveis Você ganha Algumas passivas Que tem lá Tipo 25% De velocidade Por cada nível Esse aqui É muito bom O Cruzei Despeio Eu não ganho Muito Esse aqui É muito bom Porque São as Flores Ganhas No No pote Então assim É Cara As poções Elas são bem Ops Quando saiu Até Tava Entre aspas Tava bugado O pessoal Se aproveitou E ficou No máximo Sei lá Quem chegar Depois Nesse jogo Com certeza Irá avançar De uma maneira Um pouco mais Correta Esse aqui Esse aqui É muito bom Porque as novas ascensões Você já começa Com 12% Do dinheiro Que você tinha Então Putz cara Essa poção Ela é extremamente OP É extremamente OP Porque o cara Que tiver Não sei Sei lá 3M De moeda verde O cara já vai poder Pegar tudo Entendeu Então assim É bem OP É bem OP Mesmo Vale a pena Assim Essas poções É uma mecânica Bem interessante Então pessoal Por mais ter ficado Um pouco confuso É É Complicado Peço compreensão Pois não é tão fácil E sempre tem o discord Lá pra vocês Tirarem dúvidas Tá Então agradeço A todos aí Dúvidas Críticas Suggestões Curtida Compartilhada A inscrição O canal Fica caro De vocês Deixem nos comentários O que vocês acham E vejo vocês No próximo vídeo Que provavelmente Eu darei O meu primeiro Rebirth Tá bom Então Muito obrigado A todos E até a próxima Fui